E falando em Itapetininga, você sabia que a cidade foi muito importante na Revolução Constitucionalista de 1932? Nós preparamos uma homenagem para mostrar um pouco da história de Itapetininga e a primeira parte dela você confere agora. Andar pelas ruas de Itapetininga é ter a chance de ver de perto um pouco da história política do Brasil. Cada um desses prédios guarda memórias que ajudaram a construir o nosso país. Aqui nasceu Júlio Prestes de Albuquerque, eleito presidente da república em 1930, mas que não chegou a tomar posse por conta de um golpe militar. Dois anos depois, Itapetininga teve participação importante na Revolução Constitucionalista. A minha mãe contava, ela fazia parte da turma que fazia comida para levar para os soldados no fronte, ajudava a fazer bombas, pólvora e tudo. Então havia, e houve um processo muito grande, ela também participou, como hospital de campanha. Então os feridos vinham para cá. A cidade estava em posição estratégica para impedir o avanço das tropas de apoio à ditadura que vinham do sul em direção a São Paulo. Os jovens se alistaram e decidiram combater. Este prédio, onde hoje funciona a diretoria regional do Departamento de Estradas e Rodagem, foi usado como quartel das tropas do Exército Constitucionalista. Mas não para por aí. O complexo das três escolas também teve papel importante. Esses corredores de mais de 120 anos são usados pelos alunos do ensino fundamental e médio. Isso hoje, porque no período da Revolução, todo esse espaço era um alojamento para voluntários e também um hospital de campanha. Para cá, vinham os soldados feridos. Foram 90 dias de batalha em todo o estado, até que os paulistas foram derrotados pelo Exército do Governo Federal. Só que Itapetininga tem mais história enraizada. Nesta cidade, de pouco mais de 160 mil habitantes, está uma igreja com a mesma estrutura da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A explicação para isso é que as duas igrejas foram projetadas pelo mesmo arquiteto, Benedito Calisto. Aqui, o Benedito Calisto fez como que uma maquete daquilo que seria mais tarde, Aparecida. E sempre houve essa sintonia no coração do povo de Itapetininga. Há um orgulho, em sentido positivo, de sabermos que esta igreja foi uma referência e continua sendo para o nosso povo, daquilo que seria mais tarde, a Basílica Nacional. A igreja matriz que existia aqui foi demolida. Foram 20 anos de obra até que tudo ficasse pronto. E o resultado só foi possível graças à persistência do padre da época. O padre mandava, era autoritário e realmente tinha uma presença junto à comunidade impressionante. E olha que valeu a pena. Com uma arquitetura clássica e capacidade para 800 pessoas, a Catedral Nossa Senhora dos Prazeres foi inaugurada na década de 60. Hoje, essa trajetória é mostrada em uma exposição de fotos e objetos antigos, um trabalho de pesquisa que durou um ano. Começamos a fazer o levantamento da história. Então foi uma pesquisa, muitos objetos. Inclusive nem todos estão aqui, porque nós não teríamos espaço para colocar todos. Como parte das comemorações do aniversário da cidade, a igreja decidiu dar às pessoas a oportunidade de conhecer o alto da torre. Esse espaço nunca foi aberto ao público. Depois de vencer quase 200 degraus, a gente chega neste ponto, onde estão os sinos da igreja. Eles são os mesmos da antiga matriz que foi demolida. Eles são tocados duas vezes por dia, ao meio-dia e também às seis da tarde. Mas esse passeio nas alturas não termina por aqui. Ao chegar nos últimos lances de escada, o prêmio é essa vista da cidade. E por falar em fé, Itapetininga tem uma tradição, a Festa do Divino. Realizada há mais de 160 anos, o evento movimenta a cidade. Essas imagens, por exemplo, são de 1920. Era a grande festa da cidade. Era realizada aqui, nessa praça, na Nação, em frente à matriz. Na época não era catedral, era uma igreja matriz e virava uma festa porque tinha as barracas e cada barraca tinha o nome de um santo e era cuidado normalmente por algumas famílias. Essa é a Itapetininga do envolvimento político, dos combatentes, da fé. Itapetininga e seus 247 anos de muitas histórias para contar. E a Itapetininga do envolvimento político, dos combatentes, da fé.